E neste vídeo você vai aprender a fazer SEO em seu site. O que é SEO? SEO, resumidamente falando, é um conjunto de técnicas que aplicadas em seu site fará com que ele seja ranqueado pelo Google e fará com que ele seja mais visto pelas pessoas. E dentro de SEO, nós temos quatro tipos de técnicas. Nós temos que tipo de títulos, nós temos as metadescrições, nós temos os artigos e nós temos imagens. E dentro de títulos e tipos de títulos, nós temos palavras-chave de cauda curta e palavras-chave de cauda média, palavras-chave de cauda longa. Neste vídeo, nós iremos nos atentar apenas em palavras-chave de cauda curta e cauda longa. A palavra-chave de cauda curta geralmente é utilizada para um agrupamento de páginas de produtos ou um agrupamento de páginas de pesquisa. Por exemplo, você digita iPhone, você achará um monte de sites e dentro desses sites terá diversos tipos de iPhone. Assim como você digita no Google receita, você estará procurando receita sem um determinado tipo de receita. Ou seja, isso é um agrupamento de página de pesquisa ou um agrupamento de página de produto. Geralmente, esse tipo de cauda é utilizada para tags ou para categorias. E outro tipo de people e outro tipo de título, nós temos o tipo de cauda longa. Que geralmente é utilizado para a página de um produto específico ou uma página de pesquisa específica. Como no caso do iPhone, nós temos o iPhone 15 Pro Max, 256 GB, branco. Isso é uma pesquisa específica. E para produto, isso é muito utilizado. Porque quando o cliente pesquisa no Google iPhone, ele não sabe qual tipo de iPhone que quer comprar. Mas quando ele pesquisa iPhone 15 Pro Max, 256 GB, ele já sabe o que comprar. Ele já está indo direto na fonte. Assim como no caso de um site de blog, de receita. Então você pesquisa receita de risoto de abobrinha com bacon. Você já sabe qual tipo de receita que você quer procurar. Você já sabe. Então você já vai direto na fonte, direto no produto específico. Na metadescrição, a metadescrição é um tipo de descrição. E é usada para chamar a atenção do usuário. Como também para ranquear o seu site no Google. Usando as palavras-chave. Como no exemplo mencionado. iPhone 15 Pro Max, 256 GB. Aqui, o Mercado Livre está usando uma metadescrição para chamar a atenção do usuário. E contém frete grátis, entrega no mesmo dia. E uma segurança na compra online. E também, em negrito, ele está usando a palavra-chave para poder ajudar ainda mais ranquear o seu produto na página do Google. Você pode ver que aqui, nesse anúncio, ele não é um anúncio patrocinado. Ou seja, está sendo subida essa propaganda de forma orgânica. Através de um bom trabalho de SEO. Claro que nós estamos falando de um site como o Mercado Livre. Mas também o seu pode chegar lá. Como esse Fast Shop. Não é um site tão famoso. Mas tem a sua relevância. E dentro de SEO ainda, nós temos o tamanho do artigo. O tamanho do artigo importa. Assim como a quantidade de palavras-chave. Ou sinônimos dessas palavras-chave dentro do seu artigo. Como no caso aqui, nós temos esse exemplo. Um trecho de uma descrição do próprio iPhone. Se é considerado um artigo bom de relevância para o Google. Nós temos que ter, no mínimo, mil palavras. E no máximo, 11 palavras-chave. Ou sinônimos dessa palavra-chave. O mais importante é que você não ultrapasse 11 palavras-chave específicas desse tipo de anúncio. Porque, mais do que isso, pode ser considerado spam. E agora, nós vamos ver na prática como fazer o SEO. Dentro do painel do WordPress, nós vamos acessar o post. Adicionar um novo post. Ou, no caso, se for uma página. Pode servir também para fazer o SEO de um produto. Também ajudará você a fazer o SEO dentro do seu post. Do seu blog de notícias ou coisa do tipo. Porém, cada um tem uma forma diferente de abordar. Mas, isso são técnicas básicas de SEO que eu estou ensinando hoje. E dentro do post, nós temos o título. Nós temos o artigo, onde nós digitamos a nossa matéria. Nós temos aqui uma página. Uma parte do próprio plugin de SEO. Que é o host SEO. Que eu acabei de ensinar para vocês. Como vocês instalam. E configuram o host SEO dentro do seu site. Nós já temos a palavra-chave. E nós vamos adicionar aqui no título. Nós vamos adicionar também na palavra-chave de foco. E nós já temos um parâmetro para começar a trabalhar o SEO dentro do nosso site. São os parâmetros de tamanho de metadescrição. Praze-chave usada anteriormente. Tamanho de texto. E aqui, no momento, diz que 300 palavras são recomendadas no mínimo. Mas, isso significaria para o Google que seria um artigo pobre. Ou seja, não teria tanta relevância para ranqueamento. Nós temos também o tamanho da frase-chave. E a frase-chave contém sete palavras do conteúdo. Isso é mais do que o máximo recomendado. De quatro palavras de conteúdo. Já temos algumas coisas em verde que já significa que, ok, está bom. Não precisamos modificar mais nada. Ou seja, o verde quer dizer que já está bom. O laranja, que nós precisamos de uma atenção. Melhorar algumas coisas. E o vermelho são coisas que nós temos que modificar dentro do nosso artigo. Para que ele se torne melhor ranqueado dentro das plataformas de pesquisa. Buscando como exemplo aqui o nosso iPhone 15 Pro Max. Nós iremos criar um artigo dentro do chat GPT. Baseado nas configurações que nós precisamos aqui dentro do nosso plugin Roach.so. De melhores formas de ranquear. Então, nós vamos diminuir aqui a tela do chat GPT. E nós vamos buscar aqui esses dados que nós precisamos diretamente do Roach.so. Primeiramente, nós vamos dar o comando para o chat GPT. Dizendo, olá, preciso que você crie uma descrição para este produto. E é aí que entra o nosso produto. Que é o iPhone 15 Pro Max. Baseado nessas configurações. Que o plugin Roach.so.so nos indica. Vou colocar dois pontos e adicionar aqui as configurações que o Roach.so.so indica. Para nós termos um artigo bem posicionado. Tamanho, ó, bem posicionado. O tamanho do texto deve conter no máximo. O tamanho do texto deve conter 1.200 palavras. Temos que ter também pelo menos 30% de palavras de transição dentro deste texto. Temos também que ter no máximo 9 palavras-chave deste produto dentro do texto. E alguns sinônimos dessas palavras-chave também. E vou copiar aqui, ó, esse tamanho da frase-chave. Jogar diretamente no chat GPT dessa forma. E também temos que ter este parâmetro dentro do nosso texto. Eu vou ignorar as sentenças aqui. Provavelmente tem algumas palavras erradas. Eu vou deixar desta forma mesmo. E já vou pedir para o chat GPT criar, né, a nossa descrição do produto. Ele vai criar aqui a descrição do iPhone de forma rápida. Depois nós vamos verificar como que está esta descrição. É... Fazer alguns ajustes. Vai ser poucos ajustes, mas precisamos fazer. Colusão. Tá vendo, ó? Vai dar uma quantidade muito boa de texto para nós. Então, podemos copiar tudo aqui, ó. Podemos copiar tudo. Colar aqui dentro. E aqui, ó. Ele já dá um tamanho... Tamanho bem interessante para nós de... De conteúdo, ó. Temos bastante conteúdo. Agora nós podemos ver o que falta. O que precisamos ainda. Nós precisamos de links de saída. Que são links de páginas fora do nosso site. De links internos. Que são páginas dentro do nosso site. Meta descrição. Frase-chave usada anteriormente. Você já usou esta frase-chave várias vezes. Não use-a mais de uma vez. Ou seja, eu já tenho um... Provavelmente eu já tenho um post dessa palavra-chave. Porque eu criei anteriormente antes de fazer esta aula. Mas não tem problema. Vamos adicionar aqui. No chat GPT. Agora criei para mim uma metadescrição chamativa. Bom, provavelmente a nossa metadescrição vai vir só até aqui. Que vai estar como uma metadescrição totalmente legal. Nós vamos colocar aqui dentro. Vamos ter que pegar algumas coisas ainda. Experimente a tecnologia iPhone 15 Pro Max Titanium. Isso daqui já é uma metadescrição aceitável. Você pode ver que o nosso trabalho dentro de SEO aqui. Ele já saiu do vermelho. Passou para o laranja. E já tem muitas coisas aqui que não precisam ser mudadas. Tem uma única coisa aqui que nós precisamos de atenção. Mas talvez nós nem precisamos mudar, tá? E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 coisas. Que nós precisamos adicionar ainda. Para que esse artigo esteja bem definido para nós. Em termos de ranqueamento de SEO. Link. Agora nós vamos trabalhar com link de saída. Link de saída. Nós podemos colocar aqui. Qualquer página que não seja página. Dentro do nosso site. Como no caso aqui. Podemos pegar aqui. O site da Apple, né? Nós podemos pegar o site da Apple. Mas backlinks, links de saída, links de entrada. São coisas bem específicas. Que eu não vou trabalhar aqui dentro deste curso hoje. Então é uma aula que a parte que nós podemos trabalhar, tá? Então aqui, link de saída. Nós podemos colocar aqui qualquer coisa aqui dentro. Desde que faça sentido dentro do seu artigo. Essa câmera de alta qualidade fez sentido para nós dentro do artigo. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui. Onde tem um desenho de corrente. Clicar. Adicionar um link de um site aqui dentro. Apertar no botão azul. É isso. Nada mais fácil do que isso. Agora para o link de entrada. Nós podemos colocar. Nós temos que colocar uma página dentro do nosso site. Vamos imaginar que dentro do nosso site nós temos outros iPhone. Então nós vamos colocar um link de entrada dentro do nosso site. Para uma página específica que tenha vários iPhone. Ou seja. Essa palavra vai levar a uma página dentro do nosso site. Nós vamos selecionar ela. Clicar aqui no desenho de corrente. Inserir uma página dentro do nosso site. Nesse caso eu vou utilizar a Home. Mas você utilize a página. E melhor vai agradar você dentro do contexto do seu site. Você vai clicar aqui no botão azul. E agora nós já temos um SEO verde. Mas só que nós precisamos também de uma coisa muito importante. Na qual eu mencionei dentro do nossa introdução do nosso vídeo. Que é a imagem alt. A imagem alt é a imagem da nossa matéria. Como no caso aqui do iPhone. Isso daqui é a imagem alt. Isso daqui é a imagem alt. Então nós precisamos disso. É uma das coisas mais importantes dentro do SEO. Nós vamos pegar aqui a imagem destacada. Nós podemos selecionar a imagem. E eu já renomeei a imagem. Para que fique de acordo com o nome do nosso artigo. Nós vamos abrir. Daí o nome do nosso artigo. Nós vamos copiar. E colar aqui dentro de texto alternativo. Colou aqui dentro de texto alternativo. Você já pode definir a imagem destacada. E ela já vai estar lá. Como uma imagem do nosso produto. Da nossa matéria. Você pode perceber que é igual. A imagem que nós temos aqui. De um print. De uma pesquisa do Google. É exatamente igual. E sendo assim. Nós já temos. Uma página. Um artigo. Já bem posicionado. Para ser ranqueado dentro do Google. E quero mencionar uma coisa também. Que não é do dia para a noite. Que a página é ranqueada. Você precisa de mais tempo. Dependendo do tipo de página. Dependendo da quantidade de conteúdo. Leva-se até 30 dias. 40 dias. Então vai depender muito. Da quantidade de artigo. Que você tem. Dentro do Google. Aqui ficou uma coisa para trás. Que é a palavra de transição. Eu vou pedir para. O. O chat EPT. Criar mais. Palavras de transições. Por favor. Crie. Por favor. Recrie. Esse texto. Este texto. Com mais. Palavras. De. Transição. Do que. Já foi. Inclurido. Eu vou ter que copiar. Esse texto aqui. E pedir para ele adicionar mais. E agora. Por favor. Recrie esse texto. Com mais palavras de transição. Que já foi incluído. Certo. E é só esperar. Recriar. Para ver. Se nós vamos ter. Uma quantidade maior. De palavras de transição. E está em 18%. Vamos copiar. Esse texto agora. Vamos colar. Lá dentro. No lugar. Deste outro texto. Só que nós vamos precisar. Ainda adicionar. Os links de saída. E o link de entrada. A palavra de transição. Já está em 25%. Agora nós vamos. É. Modificar o link de saída. Certo. Link de saída. Vou colocar aqui. Qualquer página. Nós vamos modificar aqui. O link de entrada. Também. E agora pronto. Nós temos. Um conteúdo. Extremamente perfeito. Pronto para ser ranqueado. De forma precisa. Pelo Google. E agora. Você pode publicar. O seu artigo. E esperar. Que ele seja ranqueado. Você também. Poderá trabalhar. Ainda mais. Quantidade de artigos. Para ajudar. A facilitar. O Google. Ranqueamento. Do seu site. Se você está gostando do vídeo. Deixe um like. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Qualquer dúvida. É só deixar um comentário. Estarei respondendo. Da maneira mais rápida possível. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí